E aí que ela canta Ah é Se a gente pendurar aí talvez canta Imita a coleira aí, vamos ver Como a coleira chama Imita assim Eu vi uns chamas ali na trajeta Você chamando Ei caramba Abre a porteira Lucão Olha o arado Isso aqui parar a terra não tem pra ninguém Vamos ver se o milho tem umas espigas aí Ô Luca Tô de olho no milho aqui Se eu Às vezes se eu encontrar alguma boneca aí pra dentro Aí eu vou pegar pra você Boneca? Eu não quero boneca não Hã? Quero boneca não É pô Uma boneca Que boneca? Ué por quê? Sou homem rapaz Ué Só Só mulher que brinca de boneca Por quê que vai ter boneca dentro do milho? Dentro do milho tem boneca Vou mostrar pra você Você vai ver se tem ou não tem 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 boneca sim Olha aqui Olha aqui Vou mostrar pra você que tem boneca Segura aqui pra nós Aí ó Boneca rapaz No sítio Implantação Boneca É boneca de milho Entendeu? É um milho verdinho assim ó Que ele tá Sabe? Uma bonequinha ainda Ainda é uma boneca Não é um milho Formado Entendeu? Sério pô Isso aí tá com bicho Bicho aonde? Dá uma olhada Vai Experimenta pra você ver Tá com medo do milho pô? Se fosse churrasco Eu queria né? Um bicho aí Ah que bicho rapaz Deixa eu quebrar aqui Aí ó Ó Ó Hum Hum Não quer assim não Não vai comer não? Não O estópia não quer também não Se você comer Você vai ver que delícia que é moço Pera louco Bora É que isso aqui ainda tá Tá meio verdinho Ainda é bom um pouquinho Mas Mais firme Posso que a minha boa sim Hum O soninho adora hein Ah sim Dá uma boneca pro Lucas Dá uma boneca pro Lucas experimentar É no campo Vou buscar as capas Eu não digo Eu vou pegar uma pra você Lucão Quer ver? A hora que você comer uma boneca Você vai apaixonar Lucão A hora que você comer uma boneca Você vai apaixonar É mim caramba É lógico que é mim É uma boneca de mim E aí? Gostou? É mim É milho pô É milho Rapaz do céu Rapaz aí virou lá É uma traca Põe ali cara Vamos ver quem come primeiro Vamos disputar Então vai Pera aí Vai Mas não vai Não vai Eu tô com a cacaiola Não vai Eu tô com a cacaiola Não ganhei E as duas mãos não vai Não vai Não vai Não ganhei Não precisa saber Isso é bom demais Não, aí vai cair Não, mas vai cair Aí qualquer ventinho que dá, ela pula Ela pula e dá o contrapeso, sabe? Aí cai mesmo Olha lá onde ele tá procurando a coleira Vamos pra lá Mas eu vou pegar mais um pra comer ainda Rapaz, isso aqui gostou demais Vou pegar mais um Tem que pegar esses uns aqui É O cabelo tá mais seco O cabelo caiu de lado Tá seco É que tá no ponto Aí, essa aqui já é outra plantação São datas de plantio diferentes É E essa aqui como tá Os cara planta plantio diferente pra não perder Segura aqui Vamos ver, essa aqui vai tá boa Porque o cabelo tá mais Pior que tá na mesma época do outro Não, esse aqui tá um pouquinho mais Quase no ponto, vamos falar assim, né? Tá bom demais Pronto Olha, Lucão Vai comer mais, Lucão? Eu não gostei muito disso aí não, rapaz Não, isso aqui é carne, né? Tem que cozinhar Cozinhar, rapaz Cozinhar o quê? Vamos lá, vamos lá no duelo lá, vai Tem que cozinhar Tem que cozinhar Olha o piá O piá já tá levando pra fazer refogadinha Olha a carçona dele A cinturona dele O chapéu foi o papai Noel que deu Papai Noel, é feio, piá? Piazinha, terrível Rapaz, o João é passaneiro mesmo, hein? Olha lá, nem fala Nem, olha lá Ele não quis nem saber Ele tá atrás do mato lá Quis nem saber Não, vai subir lá naquele cafezal lá, pessoal Lá, ó Lá é Lá é a febre Ô, coleiro adora criar Eita Vamos lá que eu tô preparado Coleiro adora criar Em cafezal Vamos subir lá Quantos coleiros tem lá, sei lá Cara, ali cada E vem assim Cada cem pé de café tem uma coleira e um ninho E aí, João? Tá devagar? Vamos subir lá no café pra onde vai? Por aí? Bora Pega a fila aí, Lucão Não esquenta não Se pegar carrapato Carrapato, carro álcool Carra gasolina Olha a chama Que carça, rapaz Tem chama, olha lá E ele que é a chama Ele é a chama Ele fica chamando Chamando as fêmeas Vem, fêmea, vem Calma, filho Calma Calma Fica cantando aqui Ele fica cantando aqui Direto, ó É Mas é a hora, pô Isso aqui é Horário de almoço Ele foi almoçar Oi Colonhão Carregado, hein Vai rasgar no peito Vai chegar naquele café Nós vai Eu acho que merece o like, hein, pessoal Ô, Ticão Ticão Tá mandando canta, hein Aí, aí Uma já voando É Tizil É Tizil Não, mas tem um ali É um negrinho É Tizil Olha lá Os top view já Já mandou Tá caído, irmão? Dá uma olhada O mato Merece demais Esse pia de café aí Tá longo, hein A mora chega Ô, louco, velho É mato mesmo Que é Meu chinelo Não dá pra andar aqui, não Já tá chegando Como que é, Lucão? Já tá chegando Pode ir Tô É, mas vai valer a pena, hein Que aí você vai ver o que é duelo Você vai ver o que é duelo No cafezal Peraí Aí, vai reto, Lucão Lugarzinho pra passar Bão, vai reto Sujou o que é duro Quase Cuidado, vai ter que passar Aí que é o café Aí que é o café Mas vamos ali onde tá mais aberto Sem estar nas árvores Eu acho que aí Dá mais Esquima, hein? Esquima, hein? Não vou Vai lá no barco não Tem que passar aqui mesmo Vou encontrar o lugar melhor Olha, já passou numa cerca ali O Igor, ele é acostumado Será que vai ter alguma cantando aí dentro? Não, mas eu mostro que vai ter Oi Aí, ó Lugar melhor ali, ó Coisa show Vem, Lucão Caraca, devamos na Itá, velho É, tudo isso atrás das coleiras Cabeceira do mato, hein Não vai dar não Mas eu acho, Lucão Que o tempo por estar chuvoso Elas estão muito caladas, né? Aí, ó O café é mais aberto Agora, se não tiver passarinho cantando aqui Esquece Ah, esquece Aí, o meninão Aí, eu dou valor, hein Aí, a hora que o lucro estiver passando Você sorta nas costas dele Aí, Lucão Quero ver, não ver coleiro Aqui é 100% que vai ter coleiro Tipo de Transcrição e Legendas Pedro Negri